Novamente a Bélgica pra acabar com nossas alegrias, né? Meu Jesus amado. Eliminou o Brasil na última Copa e agora elimina Portugal. Obrigado, Bélgica. E falei, rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje, infelizmente, é o nosso último vídeo aí sobre a Eurocopa. Quero conversar um pouco com vocês sobre o último jogo de Portugal contra a Bélgica, nas oitavas aí de final. Falei pra vocês que eu ia fazer uma cobertura e eu fiz uma cobertura da Euro. Fiz vídeos sobre todos os jogos e até eu fiz um vídeo antes de iniciar a Euro. pra fazer, tipo, uma previsão de como que seria o campeonato. Acertei em partes, mas errei em partes também, né? Acontece, não dá pra gente acertar tudo. Infelizmente, o meu palpite, minha torcida que era pra Portugal, não deu certo. Porque Portugal foi eliminado agora contra a Bélgica, foi 1x0 pra Bélgica. E vamos conversar um pouco sobre o jogo. Lembrando, rapaziada, não é uma análise da partida dos 90 minutos, tá? Eu vou conversar um pouco com vocês sobre o jogo, sobre a partida e sobre algum assunto em si. Mas não é uma análise da partida, beleza? Bom, dessa vez eu consegui assistir um pouco o jogo. O jogo começou 4 horas aqui no horário do Brasil, né? No horário de Brasília. E eu saí do trabalho, era umas quase 5 horas eu saí do trabalho. 4 e pouco. Então eu consegui pegar o meio do segundo tempo até o final. Todo aquele sofrimento de tentar fazer o gol. Bola na trave. Tipo, só chuveirinho pra ataque que Portugal tava dando. É só chuveirinho na área, só lançando pra área. Eu consegui acompanhar esse final. Cara, foi agonizante. Mano, eu senti uma agonia do caramba, rapaziada. Então eu quero que vocês aí que estavam assistindo comentem como que vocês estavam, cara. O que vocês estavam sentindo? O que vocês estavam fazendo? Porque, cara, eu não sendo português eu tava numa agonia. Meu irmão... Quando o Rafael Guerreiro chutou aquela bola na trave, eu fiquei... Meu Deus. Cara, foi difícil. Foi difícil e eu consegui acompanhar. Fiquei triste, mas... Futebol, infelizmente, é assim. E a Bélgica... Pô... Portugal não foi eliminado por qualquer seleção. Foi uma seleção muito forte. A Bélgica tem uma seleção muito forte, cara. Mesmo sem o De Bruyne, que tava machucado ali. Os caras ainda tinham uma seleção muito boa. Porém, Portugal jogou melhor. Pra mim, Portugal jogou melhor o segundo tempo. Eu não assisti o primeiro tempo, então eu não vou comentar sobre o primeiro tempo. Onde teve o gol da Bélgica, né? Mas do meio do segundo tempo ali pra frente, Portugal jogou bem melhor que a Bélgica, né? Pelo menos na minha visão, que eu tava assistindo. Mas, né? Infelizmente, o futebol, assim. Quem não faz, perde, né? Portugal teve bola na trave, teve chances, mas acabou não fazendo gol. Teve cabeçada que foi meio que no meio do gol. O Courtois só fez assim, né? Mas... Foi uma boa chance também. E, infelizmente, o Papai Cris e nem Portugal vão ser bicampeão da Europa agora, né? Mas, né? Dias de luta e dias de glória. Portugal foi campeão da última Euro. Era o atual campeão. É o atual campeão ainda, porque ninguém ganhou, né? E ganhou a Nations League, a primeira edição da Nations League. Então, assim. Portugal vem vindo muito forte. Nem sempre dá pra ganhar tudo. Então, assim. Claro que a gente fica triste por ter sido eliminado. Porque dava pra ir, cara. Dava pra ir. Portugal tem uma seleção muito boa. Mas... É assim. Pra um ganhar, o outro tem que perder, né? Infelizmente, dessa vez, Portugal perdeu. Mas eu acredito que todo mundo sai de cabeça erguida. Portugal fez um bom campeonato. Pegou um grupo muito forte com a Alemanha, com França e Hungria. A Hungria era, tipo, uma zebra ali. E que deu zebra. Porque empatou com a França. Empatou com a Alemanha, se não me engano, também. É. Então, assim. Pegou um grupo difícil. Conseguiu se classificar. E aí pegou umas oitavas, uma Bélgica, que é uma seleção muito forte. E jogou de igual pra igual em alguns momentos. Jogou melhor. Porém, acabou não fazendo o gol. Poderia ter feito o gol, mas acabou não fazendo. E eu falei brincando no início ali, né? Que, de novo, a Bélgica acabou com a nossa alegria. Porque eliminou o Brasil na última Copa. E agora eliminou Portugal na Euro. Tô começando a não gostar nada da Bélgica. Tô brincando, tá? Tô brincando. Cara, aquele Lukaku joga, hein, rapaziada? Eu sei que não é assunto. Mas, mano, como esse cara joga, velho? Ele segura a bola e, tipo, ninguém pega. Ele vira e ele... Nossa, o cara é muito monstro, velho. Pelo amor de Deus. Não, sério. Eu nunca parei pra ver certinho o Lukaku, mas o cara é muito bom. Bom, rapaziada. Como eu falei, eu acredito que tu não tenha saído de cabeça erguida. Deve ter sido muito frustrante. Tanto pros jogadores como pra torcida de Portugal. Porque dá aquele gostinho de que... Mano, dava, sabe? Porque a Bélgica é uma sensação muito forte, mas Portugal também jogou de gol pra igual. Como eu falei, jogou em alguns momentos melhor. Então, assim, fica aquele gostinho de que, mano, dava. Se a gente tivesse feito um golzinho, dava pra levar pra prorrogação. E aí, cara, futebol... Tenho certeza que o Portugal com aquele sangue todo ia pra cima. Ia acabar até fazendo gol, levar pros pênaltis pelo menos. Mas... É triste, mas como eu falei, sai de cabeça erguida, né? Eu queria falar de um lance do jogo, que não tem nada a ver com o resultado todo, mas que eu falei que eu senti a mesma vontade que o Pepe, né? É, acho que o Lukaku caiu lá na... Tava num canto de cima, assim. O Lukaku caiu porque o cara bateu com o pé sem querer na cabeça dele. E aí, Portugal continuou jogando. E aí, o... Acho que é Eden Hazard. Não é Eden Hazard. É outro cara que chama Hazard lá na seleção da Bélgica. Aí, ele roubou a bola do jogador de Portugal. E aí, o juiz apitou de novo. E ele viu que o juiz apitou e falou, ah, já que esse cara não parou, não vou parar também. E saiu correndo. Aí, o Pepe, meu. O Pepe ergueu o cara de um jeito tão gostoso. Tomou o cartão amarelo, mas... Aquele cartão amarelo que a gente fica, hum... Como eu queria... Eu queria ter feito esse cartão. Eu queria ter tomado esse cartão. Porque foi muito da hora, né? É um lance só do jogo que eu queria comentar, porque eu senti a mesma vontade. O cara é ligeiro. O cara viu que o Portugal não parou também. O Portugal foi errado. Tinha que ter parado também, né? Mas... Aí, ele falou, não, vou continuar. Aí, ele continuou. Viu que era pra parar e continuou. Pra fazer graça também. Pra enrolar o jogo, claro. E aí, o Pepe... Deu uma de Pepe mesmo. Ergueu o cara. Foi muito da hora, velho. E é isso, então, galera. Infelizmente, aqui, vamos encerrar nosso plantão da Euro. Eu ia fazer vídeo sobre Portugal. Não vou fazer de outras seleções. Claro que se tiver uma final, alguma coisa, eu faço. Aí, vocês comentem aí, se vocês quiserem que eu trago. Mas... Eu queria fazer de acompanhar o Portugal. Eu queria muito que o Portugal tivesse ido pra final, velho. Pra acompanhar toda a trajetória, igual a da última Euro. Que eu não fiz, porque eu não fazia vídeo de Portugal. Mas... Dessa vez ia dar, sabe? Infelizmente, encerramos nosso plantão. Agora, vamos voltar à programação normal aí do canal. Não sei se é muito legal pra alguns. Mas, eu acredito que a galera queria ver outros vídeos também, né? Mas, eu tava fazendo só vídeo de Portugal agora, no momento, né? Então, rapaziada. O vídeo curto. Só pra gente conversar um pouco. Dar essa despedida aí sobre a Euro. É... E eu quero saber de vocês. O que vocês estão sentindo agora? Como... Se vocês assistiram o jogo... Como que vocês se sentiram durante o jogo? Porque, como eu falei, o final ali que eu assisti foi agonizante, cara. Foi difícil pra mim. Então, eu imagino pra vocês também. Então, comente aí, tá? E é isso, então, rapaziada. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. E me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá aí embaixo na descrição. Até o próximo vídeo. E... Fui! Beijo!